Música Está sendo realizada a toque de caixa, uma reforma na Previdência que vai afetar o futuro de todos os trabalhadores brasileiros A justificativa para a rápida aprovação da lei é de que a reforma é necessária para equilibrar as contas do sistema No entanto, muitas auditorias demonstram o contrário afirmando, inclusive, que não existe déficit na Previdência De onde vem essa divertência? Eu comentava em outra questão de que nós estamos vivendo um período de forte batalha das ideias e essa é uma questão importante Porque vejam, essa divergência entre os dados que não é verdade, não são os dados do governo É a tese do governo Porque vejam que quando o governo mostra dados ele mostra parcialmente E aqueles que as organizações de trabalhadores estão se apoiando em dados da UFIP Associação Nacional dos Auditores Fiscais Eles revelam e pegam os dados do governo Os dados disponíveis, inclusive, para qualquer pessoa que acessa nas redes sociais Os relatórios do governo federal O orçamento público Vai perceber que o déficit é uma tese Mentirosa, falaciosa Mas que é uma tese que o governo insiste em repeti-la Na verdade, todos os processos de reforma da Previdência no Brasil Se nós pegarmos Fernando Henrique Cardoso Se nós pegarmos o governo Lula Se nós pegarmos a geração E houve uma reforma da Previdência muito menor E agora, o governo Michel Temer Todos eles se sustentam no mesmo argumento A Previdência é deficitária Já em todos esses episódios que eu falei Nesses governos anteriores Todas as vezes os trabalhadores Através de suas organizações Sejam através de seus sindicatos Suas associações Seus partidos Denunciavam que a tese do déficit é falsa E isso com base em que nós fazemos essa denúncia? Com base em que os pesquisadores Que os analistas Que defendem a posição contrária ao déficit A existência desse déficit Se apoiam Se apoiam em dados do próprio governo Que são Foram trabalhados Pela ANFIP A Previdência Social Brasileira Ela faz parte da Seguridade Social A Constituição de 1988 E é preciso fazer uma observação Desde que foi aprovada Foi sistematicamente Alvo De críticas Inclusive a principal delas era Ela é impraticável Porque ela vai quebrar o Brasil Essa é uma expressão Que nós conhecemos Desde o final dos anos 80 Para cá Quando Através de um processo De organização política Popular Social Produziu-se Um documento de referência Para garantir direitos E na Constituição de 1988 Ela estabelece um sistema Sistema de Seguridade Social Brasileira A Seguridade Social Brasileira Ela inclusive É uma seguridade Se comparado com outros países Limitada Ela se diz respeito A três políticas Assistência, Previdência E Saúde Esse é o sistema Da Seguridade Social E a própria Constituição Prevê também Mecanismos De financiamento Para as três políticas Não há um mecanismo De financiamento Exclusivo para Previdência Outro para Saúde Outro para Assistência Social Ela prevê Contribuições Sociais E essas contribuições Sociais Devem financiar O sistema De Seguridade Social Brasileiro E esse sistema De Seguridade Social Brasileiro É superavitado Ao longo Da sua existência Mesmo Com Situações Que é a prática De mecanismos Que foram Criados Ainda no governo Fernando Henrique Com a desvinculação De receita da União A DRU Que as pessoas Mais utilizam A sigla Para se referir a ela A DRU A desvinculação De receita da União Ela permitia Ao governo Sequestrar 20% Das receitas Da Seguridade Social E utilizar ela Como Interessar-se o governo E como é que é Como interessar-se o governo Para gerar Superávit primário E esses recursos Acabam sendo Destinados Sangrados Para o pagamento Da dívida pública O que há no Brasil O enorme esquema Para alimentar Aquelas poucas famílias E corporações Que detêm Títulos da dívida pública E a DRU Foi esse mecanismo Então mesmo Com a existência da DRU Que a época Era 20% E que ano passado O governo apresentou Medida Proposta E foi aprovada No Congresso Que amplia Para 30% Ou seja O governo federal Tem hoje Autorização Do Congresso Nacional Para sequestrar 30% Dos recursos Da Seguridade Social Isso Lembro a vocês Previdência, Saúde E Assistência Ou seja Os recursos Deveriam ser destinados Para essa área Inclusive Para a Previdência Social E sequestra Esse dinheiro Para o pagamento Da dívida O que que acontece Mesmo com isso E mesmo com a sonegação De impostos Da Previdência Social Penso por exemplo Naquilo que Eu já falava Das terceirizações Que é praticado Pelas empresas Terceirizações E esse negócio Tende a se piorar Os trabalhadores São descontados Os seus salários 11% Servidor público Desconta 11% E esse dinheiro Deve ser depositado Para a Previdência Social Os trabalhadores Também descontam Contribuição Social Quem desconta isso Quem retém isso A empresa retém E ela deposita Assim como A participação Patronal O que que acontece Inúmeras corporações Corporações Importantes Inclusive Parte delas Da grande mídia Bancos Que se alimentam Inclusive Do pagamento Dos títulos Da dívida Sonegam Hoje Os dados Das autoridades Revelam Quase Meio trilhão De reais Nós estamos falando De um volume Enorme Quase Meio trilhão De reais Sonegados Para o INSS Seja as empresas Retém Ou Quando Depositam A parte Do trabalhador Não depositam A parte Que lhes cabe E Nesse caso Mesmo com Essa dívida Histórica De corporações E organizações Que o governo Sequer Se coloca Na obrigação De cobrar E com a DRU A Seguridade Social Permanece Superavitária Mesmo Num ano De crise Como o último ano Ela teve 11 bilhões De reais Superavit Num período De difícil Porque você teve Diminuição Da atividade econômica Você tem desemprego Diminui A capacidade De arrecadação Do Estado Brasileiro Mesmo Numa situação De crise Ela permanece Superavitária Mas você pode dizer Olha, entendência histórica Isso vai De algum momento Criar uma situação Deficitária Eu diria que não Eu diria inclusive Que para evitar isso Porque ela ainda É extremamente sustentável Com todos esses Com todos esses Recursos Para retirar Dinheiro Da Seguridade Social Você tem que O Estado precisa Estimular A capacidade De criação De empregos Socialmente Socialmente Protegidos Ou seja Aqueles empregos Que tem as garantias Do direito Ao trabalho Que permite Inclusive Ampliar A receita Da previdência Social Que é uma receita Tem uma receita Específica São das contribuições Mas tem as demais Contribuições sociais Que fazem parte Do caixa Também da previdência Social Então se você Estimula Crescimento Do mercado Do mercado De trabalho De postos De trabalho E crescimento Da formalização Do trabalho Isso amplia O caixa Da previdência Amplia o caixa Da seguridade social Amplia o caixa Com um todo Do Estado Brasileiro Ao invés disso O Estado Tem adotado Medidas Que tendem A aprofundar A recessão Veja As medidas Da reforma Da previdência Inclusive Colocam em risco O funcionamento De economias locais Quando ela coloca A possibilidade De redução Real De benefícios Aposentadorias E pensões Em inúmeras cidades Municípios De pequeno E médio porte Em todo o Brasil Do Estado Da Paraíba Não é diferente As transferências Da previdência E da assistência Social Superam As transferências Do fundo De participação Dos municípios Ou seja O que move A economia Local De diversos municípios São Salários Obviamente Os trabalhadores Na ativa Mas também O peso Significativo Das transferências Da previdência E da assistência Social Então essas medidas Tendem a aprofundar A crise Ao invés de Recuperar A capacidade Da economia brasileira Então Do ponto de vista Concreto Você tem Uma batalha De ideias O governo Insiste Você pega Hoje Mesmo depois De ter sido Caçada A veiculação De propaganda Que era Uma propaganda Flagradamente Uma propaganda Mentirosa Ele insiste Em defender A tese Do déficit E faz Uma fraude Contável Que fraude Contável é essa? O governo Utiliza apenas As contribuições Para a previdência Como receita Da previdência Mas isso é falso Você tem Outros mecanismos De financiamento Da previdência Social Que o governo Para defender Publicamente Esse déficit Esconde Vai para debaixo Do tapete Essa informação E acaba Mistificando A realidade Produzindo Uma situação Que na verdade Não confundir Com a real situação Da previdência Social E da Seguridade Social Brasileira Foi uma conquista Importante Na Constituição De 88 Garantir A criação Do sistema De seguridade Com financiamento Próprio Que é para investir Em saúde Previdência E assistência Nenhuma delas É mais ou menos Importante Agora Para esse processo Se criou também Fonte de receita E essas fontes De receita Quando interessa Aos governos Reformar Como por exemplo A previdência Ele esconde Essas fontes De receita E Acaba Criando Uma fraude Contável Para justificar A retirada De direitos Dizendo Que se não fizer isso Não vai se garantir A possibilidade No futuro Os trabalhadores Receberem Suas apresentadorias Existem caminhos Diferentes E os caminhos Passam inclusive Pela ampliação Da formalidade Da Força do Trabalho Brasil 45% Da Força do Trabalho Empregada No Brasil Estão Na informalidade Em condições Precárias De trabalho Não tem Acesso Inclusive Não terão acesso A previdência social Porque Eles Não contribuem Com a previdência Então o Estado Precisa ampliar Essa contribuição As formas De participação Dos trabalhadores Na seguridade social E não retirar Não terão acesso Não terão acesso Não terão acesso